Música Sou Nilda Rodrigues da Silva Moreira, ingressei na universidade em 1971, ainda universidade estadual, no campo de Três Lagoas, trabalhei lá em Três Lagoas há 33 anos, em 2004 eu vim para Campo Grande, já para trabalhar na Prograde, na divisão de controle escolar, onde estou até hoje, e o que eu faço, eu faço com muito amor, por isso eu estou aqui até hoje, e por isso eu sou o FMS.